Ih, rapaz, eu acho que esse Alberto aí vai cair, ó. Já estão cercando ele aqui. Dois Albertos versus um Acrocanthosaurus, eu acho que é meio injusto. Eu vou ajudar aqui os Albertos. Quer saber? Agora eu vou eliminar todo mundo. Ah, não. Ó, tá se achando demais também esse Alberto. Vamos correr aqui, ó. Aí. Agora, 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 agora. Peguei. Acertei ele. Acertei, mas não foi o suficiente. Aí, vou morder, eliminei. Beleza. Calma aí. Aí, ó. Ó, mordido, mordido. Opa. Opa, 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 opa. Peguei, peguei. Toma, eliminado. Achou que ia conseguir colar na gente, só que não. Ih, mandou socorro ali, ó. Ih, chegou o Alberto ali, ó. Ó, tá trolando ali com os outros. Vambora, vambora, vambora. Peguei, já era. Aí, acertei. Agora vamos atrás aqui desse Albertinho. Aí, aí, aí. Aí, eliminado. Não, vou cair. Opa. Ah. Mas foi da hora. Estou atrás aqui de um Atroce Raptor. Tá correndo ali a toda velocidade. Nossa, pulou por cima do Rex. Tô atrás dele aqui. Vou tentar pegar. Ele tá pulando por cima de todo mundo. Ih, conseguiu me driblar aqui, velho. Até o alienígena não conseguiu pegar ele. Mandar ameaça. Tá gritando. Ih, quase que ele foi. Ó, toma, toma, toma. Recebeu uma mordida. Aí, muito bom. Passou o Carnotauro. Tô lá atrás daqui, vou pegá-lo. Tá correndo ali. Toma, acertei. Eliminei o Atroce Raptor. Não, me eliminaram também. Vocês perceberam que tinha um alienígena atrás da gente? Mó medo. Existem muitas histórias associadas a alienígenas. Então vem lutar contra mim. Chega aí, Rex. Triceratops vs Rex. Vem. Venha. Aqui, ó. Tô atrás da costinha. Ó o alienígena aqui. Toma. Aí, dei duas cabeçadas nele. Quase foi eliminado. Tá brincando aqui com a gente ainda. Agora, ó, dei mais duas cabeçadas. Aí, passei pra lá. Vou pegar aquele alienígena ali, ó. Toma. Eliminei. Toma. Toma. Ó a cabeçada, ó a cabeçada. Ah. Tô muito ferido. Caraca, do nada apareceu um espino aqui. Sai, espino. Sai. Nossa. Vamos girar. Tô dando cabeçada aqui no espinossauro. Tá machucado já, mas infelizmente eu vou falecer, eu acho. É, já era, galera. Tô entregue aqui. Tô vivo ainda. Ok, todo mundo foi embora agora. Fiquei sozinho aqui. O espino tá gritando lá. Parece aquele do Jurassic Park mesmo. Ó o outro ali, ó. Vem, amigo. Me ajude. Venha se aliar comigo. Isso. Ó o estego aqui. E aí, estego, brother. Amigo. Eu tô suspeitando desse estegossauro. Bora deter ele. Toma. Quase peguei o ali meu estrolador, mas ele foi pego ali, ó. Ok. Toma. Aí, eliminei. Calma, calma, amigo, amigo. Calma. Eu vou me pegar, filho de... Tirar que tá bolado, galera. Ah, não. Vou pegá-lo. Toma. Aí, ó. Ó. Eliminado, estiraco. Tentou me pegar. Toma essa. Eita, tá rolando mó batalha frenética aqui. Adeus, espinossauro. Opa. Quase me pegou. Vamos chegar? Toma. Aí, ó. Beleza? Agora vai o Rex ali. Ok. Vamos pegar um ângulo legal. Eu tô ajudando, basicamente, o tiranossauro. Aí, boa. Aí, calma, 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 calma. Ah, tá. Ele mandou amizade. Achei que ele ia querer me eliminar. Aí, galera. É a tropa dos Terry agora. Quem que a gente vai atacar? Aquele ali, ó. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. É a tropa dos Terry. Vamos lá, vamos lá. Toma. Aí, dando tapa. Saiu correndo. O outro Terry foi atrás, mas ficou por isso mesmo. Ih, ó. Trouxe Raptor aqui. Tá brincando com os Terry. Bora cercar o atroce Raptor. Tá correndo ali. Ih, rapaz. O outro foi preso. Coitado. Batei uma canela ali, ó. Vamos. Afastei. O que foi? O que foi, Terry? Calma, calma. Sem muita violência. Fica tranquilo. Ih, eu acho que eles querem porque querem pegar aquele atroce Raptor. Ah, eu já vou cair, galera. Então, bora pra cima. Bora de atroce Raptor aqui. Tem um Serato lutando contra um Mini Hex. E, ó. Ó, 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 ó. Pulei. Tá, o cara nem fez nada. Deixou por isso mesmo. Tá chegando aqui o Barry. Mas o meu objetivo é aquele Terry ali, ó. Eu tô atrás de um Terry Zinossauro agora. Porque ele tá atacando a nossa galera. Vamos ver se eu pego ele. É, ele me pegou primeiro. Olha só. O Gigão aqui mandando amizade pra gente. Eita, enquanto vem... Ah, qual é, cara? O cara mandando amizade enquanto o outro vem pelas costas. Ó, mandei aqui. E aí, salve. Ó, não me elimine, cara. Por favor. Passou o Atroce Raptor ali. Tá, ok. Tá tranquilo. Ih, rapaz. É a tropa dos Atroce agora. Ó, que maneiro. E ainda temos um Giga. Aê. O que a gente vai fazer? Vamos lá, galerinha. Vambora. Todo mundo aqui se unindo. Vamos eliminar todo e qualquer tipo de dinossauro que não seja de Dominion. Ah! Tipo esse alienígena que atacou a gente agora. Será que a galera conseguiu dar conta daquele alienígena? Pô, caiu ali, ô, o Tere. Mas não era o que a gente queria. Pronto. Tô aqui agora como um novo Atroce Raptor. Ó. Ih, rapaz. Tão atacando já o nosso amigo. Olha só. Chegou aqui que tentou me morder. Ih, pegou. Não. Nossa, pegou ali. Aí tô mordendo. Colei. Tô atrás, tô atrás. Aí vou derrubar. Eu tenho que cuidar porque o outro giganoto pode querer me morder. Ele tá muito ferido. Ah, já era, cara. Ninguém mandou gritar. Olha só o giga aqui olhando pra nós. Vou saltar aqui, ó. Trolei. Aí, brother. Vamos ver se a gente encontra aqui um ângulo legal. Ó, tem um... Tem um psitaco ali. Nem vou chegar muito perto, porque vai que né. Tá, ele tá protegendo o psitaco como se o psitaco precisasse de proteção. Vou mandar ameaça. Ó, giguinha. Opa, acho que eu não vi a tua sombra, cara. Cadê a volta aqui? Ó, lá tá o psitaquinho. Opa, sai dele. Vai pra lá. Beleza. Tá, vou continuar aqui brincando um pouco. Já tá ficando de noite também, então a gente vai ter que ficar atento. Olha só, tem um filhote de maia aqui. Toma, filhotinho. Vou pegar. Aí, eliminei. Ui, tem ele. Ó, obrigado. Vou saltar bem aqui, ó. Se liga. Olha, 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 olha. Agora que eu percebi que esse giganotossauro tá bem ferido. Nossa, eu vou tentar pegar ele. Vamos lá. Ó, o dilo tá atrás. Tá mordendo. Opa, vamos tentar pegar um ângulo legal aqui. E tentar ajudar o dilofossauro. Tá, tá mordendo ali. Beleza. Tô chamando a atenção aqui do giga. Ó, tá vindo. Agora, a nossa chance. Vamos lá. Chegando aqui por trás. Tô colando, tô colando. Aí, ó. Mais mordida. Acho que ele vai cair, galera. Sério mesmo. Ele acha que vai conseguir morder assim. Isso aí. A gente conseguiu acertar algumas mordidas nele. Ó, caiu ali o Atroce Raptor. O cara conseguiu acertar. Opa. É agora. A gente gira aqui. Ai, ai, ai. É agora, galera. É agora, é agora, é agora. Vamos lá. Isso aí. Tô atrás. Tô atrás. Tô muito colado. Tô muito colado. Ah, vai cair. Cai, giguita. Vai. Não, ele entrou pra água. Já mandei ameaça. Olha, a gente tá tentando ali pegar um ângulo pra nos acertar. Olha, deu um grito. É a nossa chance. Nesses gritinhos dele aí que a gente pode tentar morder. Opa. Sai daqui, Galimimos. Galimimos veio me chutando. É agora, é agora. Aí. Não! Eu tô meio mordido. Eu acho que o Dilo veio, sei lá. Ou... Não é possível, velho. Não é possível. Sei lá o que aconteceu. Agora chegou aqui mais giganotossauros. Ele não caiu ainda. Nossa, quase que eu fui pego por um agora. Vai, cara. Cai. Qual é? Tá mega ferido. Passou perto. Nossa, já não tô vendo nada. Caiu. Aê! Conseguimos. Vitória. Muito bom. Continuamos agora a nossa exploração aqui em meio às batalhas. Vou pular por cima aqui, ó. Uh! Já vou ligar minha Night Vision, né? Minha visão noturna pra poder enxergar. Não vou tomar só uma. Ó, tá vindo aqui o Alberto. Vem, Alberto. Vem, 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 vem. Uh! Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. E lembrando também que temos aí na descrição, caso você queira ser membro do canal ou caso queira visitar o site oficial. Tudo aí certinho, beleza? Valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma